E galera, olha só esse desenho antigo que eu fiz, cara, olha isso, do Goku Black, um desenho sem vida, eu não sabia nada, não manjava nada de desenho, eu apenas tentava, cara, eu apenas queria desenhar, mas não conseguia, porque eu não sabia nenhum truque, eu não sabia nenhum hack. E hoje, cara, olha só esses desenhos aí, parece que foi feito com a mesma pessoa, não mesmo, cara, se você tivesse visto aquele desenho antes de ver os meus desenhos, você não ia acreditar que foi eu que fiz esse desenho aí. E caso ainda você não me conhece, meu nome é Breno, e seja bem-vindo aqui ao canal Dias Art. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que sim, é possível fazer desenho desse tipo e até melhor, e eu vou passar pra vocês 5, 5 truques, cara, 5 hackers que vão te ajudar a evoluir o seu desenho, pode ter certeza disso, mas antes, cara, eu preciso só de uma coisa, é claro, pô, a sua inscrição, se inscreve aqui no canal, cara, eu tô sempre trazendo conteúdo aqui que vão te ajudar a evoluir sempre, sempre mesmo, em tudo, seja na coloração, no esboço, até mesmo na line art, cara, pode ter certeza disso, é garantido, eu te garanto. E aproveita e já vai logo deixando o seu like, cara, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, isso me motiva cada vez mais a trazer conteúdos aqui que vão te ajudar muito, pode ter certeza disso, eu acredito em você, obrigado mesmo, de coração, vamos lá pro vídeo que é isso que você quer ver, bora lá. Se você quer aprender a desenhar o seu personagem de anime favorito, então hoje eu deixei um curso muito top, sensacional, que vai ajudar você a desenhar o seu personagem favorito de anime, ou até mesmo você criar o seu próprio personagem, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Primeiro hack que eu vou passar pra vocês, se você, cara, não sabe esse truque, se você ainda não tinha conhecido isso, na boa mesmo, você tá perdendo tempo, velho, você tá por onde? Você tá dando por onde que você não conhece isso, sabe o que é? Uma simples folha de papel, mas como assim disso? Só uma folha de papel? Não, cara, por quê? Vou explicar pra vocês, toda vez que eu vou colorir um desenho, minha mão sempre pega em cima do desenho, e minha mão às vezes soa um pouco, então isso acaba sujando o desenho, entendeu? E um desenho bom, com aspecto bonito, é um desenho limpo, cara, você não vai desenhar, você vai colorir aquele desenho todo sujo, todo embaçado, fica feio demais. Então, esse primeiro hack que eu passo pra vocês é esse, uma simples folhinha de papel debaixo da sua mão, cara. Isso vai te ajudar muito na limpeza do seu desenho, pra você tentar o máximo possível manter o seu desenho limpo. Segundo truque, segundo hack que eu vou passar pra vocês, muitas pessoas me perguntam como que eu faço esse efeito aí. Olha só esse efeito que eu fiz nesse desenho do Goku, gostou, né? Maneiro demais. Então, vou te explicar como que eu faço com um lápis borracha, cara, bem simples e fácil. É, o lápis borracha, muitas pessoas usam caneta borracha, ou até mesmo aquelas canetas elétricas, caneta não, borracha elétrica, né? E aquilo ajuda, ajuda demais, é boa, é boa sim, mas é um pouquinho caro. Então, esse lápis borracha aqui, cara, você encontra em qualquer lugar. E muitas pessoas deixam de usar ele, porque não gostam, falam que é ruim. E eu, cara, uso direto, eu faço praticamente todos os meus desenhos, ajuda demais. Mas olha só como que eu tô fazendo. Basicamente, cara, eu apontei o lápis borracha e tô tirando a cera, o excesso de cera da coloração que eu fiz. Eu tô fazendo aqui nesse quadrado com duas cores assim, essas cores verdes que eu amo muito. Mentira, cara. Verde, eu tô usando verde aí, porque eu quase não uso verde mesmo, pra poder gastar o lápis verde. E esse lápis borracha me ajuda muito. Eu passo o lápis borracha primeiro, cara, tirando o excesso de cera bem de leve, bem tranquilo. Até mesmo por cima da line art, vai dar um efeito melhor ainda, cara, igual lá no Goku que eu acabei de mostrar. E depois, eu venho com um lápis branco, é isso mesmo, eu venho com um lápis branco, reforçando ainda mais, clareando ainda mais. Esse efeito que eu fiz aí, nesse truque, nesse hack, é isso mesmo. Esse é o segundo hack que eu tenho aí pra passar pra vocês. E se você ainda não fazia isso, cara, na boa mesmo, comece a fazer agora, cara. Isso vai te ajudar demais aí, quando você estiver colorindo aí, fazendo aqueles fundos do desenho top, então, vai te ajudar demais. Olha só, ficou parecendo tipo uma bandeira de algum país, eu não tô me lembrado qual. Desculpa, cara, eu fui fazendo aí e saiu esse negócio aí, desculpa mesmo. E o terceiro truque, o terceiro hack, sabe o quê? Bolhador, é, bem simples, cara, mas calma, eu sei que você não tem um bolhador, então, é só você fazer um, cara, como assim? Pega uma caneta esferográfica, tira o tubinho de tinta e depois risque na folha até a tinta acabar, porque fica ainda um pouquinho de tinta ainda no bico dela. Então, depois que você fizer isso, cara, é só você pegar, riscar o seu desenho. Calma, calma, não é simplesmente riscar. Isso dá pra você fazer textura, dá pra você fazer cabelo, que é o que eu tô fazendo aí. Olha só o que eu tô fazendo, tô criando marcas, tô marcando o desenho aí, aonde eu quero deixar sem pintar, basicamente é isso. Com tudo que eu tô fazendo isso, eu tô marcando, depois que eu vim com o lápis de cor, o lápis de cor vai passar por cima disso e vai ficar branco. Aonde eu tô passando isso, o lápis de cor não vai pegar, a cera do lápis de cor não vai pegar aí, entendeu? Vim fazendo com calma, tranquilo, não tem erro, cara. Às vezes, às vezes, dá pra se perder um pouquinho, porque você não sabe aonde você passou a caneta. Mas isso eu vou falar pra vocês no quarto truque, no quarto hack. Não pule o vídeo ainda, porque ainda vou mostrar o resultado final disso daqui. E é claro, se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, na moral mesmo, cara, já deixa o like aí, cara. Garante o like aí, eu conto com você, hein? Valeu mesmo. Vai vendo, galera, como eu vou fazendo, ó, bem jogado, bem jogando, dando efeito de cabelo. Isso aí, claro, pô, dá pra fazer efeito de cabelo em algum lugar que você não quer deixar colorir, né? Então, é várias coisas que dá pra fazer com o bolhador. E olha só, agora eu tô vindo, ó, com o lápis de cor jogando, passando por cima, tranquilo, cara, ó. Aonde eu passei a caneta lá, não pega. O lápis de cor não pega, é claro, só se você vir com a pontinha bem afiada, aí sim vai pegar, né? E olha só, galera, como que ficou aí no resultado final desse truque, desse hack aí, muito top, cara. Eu gosto demais de fazer isso, ainda mais que dá esse aspecto realismo aí pro realismo, cara. É sensacional. E eu gosto, às vezes, de fazer no anime esse estilo, né, de cabelo semi-realista, realista aí. Eu acho da hora demais, fica muito top. E o quarto truque, o quarto hack aí que eu vou passar pra vocês, uma fita adesiva. Como assim disso? O que você vai fazer com essa fita adesiva aí? Calma, velho, você não descobriu ainda não o que eu vou fazer com essa fita? Eu vou colar o papel, simplesmente isso. Não, velho, não vou fazer só isso, não. Se você já descobriu, comenta aí embaixo rápido, comenta aí, corre, corre, comenta aí o que eu vou fazer pra ver se você vai acertar ou não. Cara, vou falar pra vocês, basicamente, vou fazer poliador, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no cabelo do Chino, mas como? Por que que eu estrago essa fita? Vou colar a fita no papel, onde você quer fazer aquele efeito, mas não colhe muito, não aperte muito a fita, porque ela gruda bastante essa fita. Então ela meio que estraga um pouco o papel depois, hein? Cuidado. Vou pegar uma caneta esferográfica de novo, mas dessa vez eu não vou tirar a tinta. Porque daquela vez lá, às vezes a gente se perde um pouco, né, fazendo aqueles traçozinhos, a gente não sabe onde tá fazendo. Então você pega, coloca essa fita, pega uma caneta esferográfica, dessa vez com tinta, e essa daí também, minha também tá com tinta não, cara, tava meio falhando, desculpa. Só tava com essa aí na reta, eu peguei essa daí mesmo. Depois ela vai começar a pegar aí, dá pra ver direitinho. Onde eu tô passando os traços, ó. Deservem um pouquinho como que eu tô fazendo. Muito simples, cara, e legal. E aí, você já conhecia esse truque? Eu acho que não, hein? Esse daí eu acho que você não conhecia, não. Lembrando aqui, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas tem a primeira parte, cara. É, eu fiz um vídeo com cinco truques, com cinco hacks também. Primeiro que é esse daqui, cara. Muito top, com conteúdo muito top. Garanto que você vai gostar também. Vou deixar até aqui no card pra você ver, cara. Dá uma olhada lá, que eu garanto também que tem, ó, só truque top, que vai te ajudar demais. Pode ter certeza disso. E agora eu já tô tirando uma fita com cuidado, com carinho. Porque, cara, na boa, se você puxar de qualquer jeito, você vai rasgar o seu desenho. E eu não quero que aconteça isso. Eu não quero que o seu desenho rasgue, cara, na boa mesmo. Eu quero o seu desenho certinho, direitinho. E depois, cara, é só você pegar um lápis simples, comum, e fazer o seu efeito. Mas cuidado, pô. Quando você pegar aquela caneta e fazer aquele efeito, você tem que apertar, tá? Não é pra fazer com carinho, não. Porque, tipo assim, se você não apertar, não vai dar o efeito. Não vai ficar legal, pô. O lápis vai passar, a cera vai pegar e vai penetrar do mesmo jeito. E não vai aparecer nada. Isso não é só pra cabelo, pô. Pra fazer alguma textura de roupa. Algum lugarzinho que você não quer colorir. Você pega e faça isso, cara. Vai te ajudar demais. O seu desenho só vai evoluir. Vai dar aquele efeito top. Eu te garanto isso, pô. E olha só como que ficou aí. Olha só, bem simples. Não tem muito segredo. Não tem aquela... Meu Deus, que coisa top. Mas é uma coisa simples que, tipo assim, pô, cara, não sabia isso. Não tinha pensado isso. Se você já sabia, comenta aí embaixo. Na boa mesmo, eu quero saber, cara. Se você já sabia, você é fera demais. Na boa mesmo, hein. E o quinto e último hack. O quinto e último truque aí que eu vou passar pra vocês, sabe o que é? Line art. É isso mesmo, pô. Vou ensinar vocês a fazer line art. Não, pô, brincando. Não tô brincando. É line art, não. Não é só simplesmente line art. Mas é. Tem a ver com line art. Sabe o que é? Simplesmente, cara, a sua respiração. Como assim disso? Que respiração? Cara, eu vou te explicar. Olha só. Toda vez que a gente vai fazer uma line art, é difícil a gente manter a precisão certa. Porque, tipo assim, a line art, quanto mais preciso, mais aquela linha certinha é melhor, né? E às vezes é difícil. Mas eu vou passar um hack pra vocês, cara. A gente tá no vídeo de quê? Truque e hack, não é? Então eu vou passar um truquezinho básico, simples, que eu garanto que você vai acabar esse vídeo aqui e você vai fazer esse truque, cara. Eu tenho certeza disso, sabe o que é? A sua respiração, cara. Toda vez que você for fazer o traço, você prende a sua respiração, dá aquela puxada, prende e faz o traço pra você ver só como que o seu traço vai melhorar. É claro, pô. Mas, tipo assim, é algo milimétrico, né? Tipo assim, nossa, meu Deus, vai melhorar 100%. Não vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. E lembrando, galera, que esse truque aqui que eu tô passando aqui agora, não passei nem no tutorial que eu fiz de line art. Eu fiz um tutorial de line art completo ensinando passo a passo de line art e eu não falei sobre isso, cara. Por quê? Eu tava esperando pra esse vídeo aqui, cara. Pra você. Pra eu falar pra você. E caso você não viu esse tutorial de line art, eu vou deixar aqui no card pra você ver que tá top demais. Vai lá, cara. Vai te ajudar muito. E é isso, pô. Olha só aí como que eu fiz. E eu espero que você tenha gostado também desse truque. Se você já conhecia ele, na boa mesmo, comenta aí embaixo mais uma vez. Tô falando isso toda hora, né? Mas comenta aí, pô. Se você já fazia esse truque aí, se você já conhecia esse truque, esse hack. E é isso, galera. Esses foram os cinco truques, os cinco hacks aí que vão te ajudar a desenhar melhor. Seja na sua coloração, cara. Eu tenho certeza que isso aqui vai agregar e muito aí na sua experiência pra desenhar melhor, cara. Pra você fazer seu anime, pra você fazer qualquer desenho, até mesmo um realismo. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar. São hackzinhos, são truquezinhos, cara. Que, tipo assim, a gente, às vezes, não para pra pensar nessas coisas. Então, tô aqui, pô, facilitando pra você. Tô aqui te ajudando pra isso, cara. Eu preciso, o quê? Da sua inscrição, é claro. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, na boa mesmo, se inscreve aqui no canal. Tô sempre, cara, trazendo pra você esse tipo de conteúdo e muito mais. Eu tô ajudando você a colorir pele, a fazer lineart em tudo, velho. Pode ter certeza disso que eu tô aqui só pra agregar o seu conhecimento de desenho e fazer você só evoluir, tá bom? E deixa o seu like também, cara. É claro, pô. Sem o seu like, esse vídeo não chega a lugar nenhum. Não chega pra quem realmente quer aprender a colorir melhor, quer aprender a evoluir no desenho. Seja anime, seja realismo. Eu conto com você. Eu acredito em você. Valeu mesmo, de coração. E é isso, pô. Fique com Deus. Fique até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu.